Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a usar o chat No vídeo de hoje eu vou te ensinar a usar o site chatgpt, esse que tá aparecendo aqui na tela, de forma correta Porque muita gente já tá sabendo desse site aí por outros vídeos, né? Tem muito vídeo sobre ele aí Mas eu vim trazer a forma correta de você usar, utilizar ele ao seu favor Principalmente aqui pro YouTube, pra ajudar você a produzir seus vídeos Se você ficou interessado e quer aprender, continue assistindo o vídeo Então primeiramente já me acompanha aí, já entra no site pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo E vai aparecer pra você uma janela diferente dessa, porque você precisa conectar uma conta de e-mail Uma conta sua aí, pra começar a utilizar o site O meu aqui já está logado com uma conta Já tem umas pesquisas que eu fiz aqui, né? Pra algumas pessoas, pra mim mesma, enfim Então, como que você vai utilizar de forma correta esse site? Como você vai utilizar a seu favor? Primeiramente, pra quem não sabe, esse chatgpt, ele é uma inteligência artificial Então, ele sabe de tudo Mas por que eu não vou usar o Google então, ao invés de usar esse site? Porque no Google existe muitas informações que outras pessoas também já pegam E é como se pudesse dar assim um plágio, sabe? Ou também conteúdo reutilizado aí no teu canal E esse chatgpt é diferente Se você pesquisar aqui agora, por uma palavra E depois abrir um novo chat e pesquisar de novo Ele vai te dar a mesma resposta, só que com outras palavras Esse site é muito inteligente Ele sabe de tudo, tudo mesmo que você pesquisar aqui Ele vai te dar Gente, só pra vocês terem uma noção Eu sou professora e eu já usei esse site aqui pra me dar dicas De uma aula lúdica pra mim Imagine aí Ele me deu todo o esquema e tal Enfim, vamos lá para a prática mesmo Pra como você vai pesquisar aí Pra ele te dar as respostas corretas Pra ele te dar tudo certinho E não uma resposta ampla, né? Porque muita gente tá fazendo assim Pesquisando de qualquer jeito E ele tá dando uma resposta ampla E a pessoa ficando assim, sem saber o que fazer Pra utilizar corretamente esse site Quando você pesquisar Vamos dizer aqui que eu quero usar o chat GPT Pra criar vídeos pra YouTube, né? Pra criar temas e tal Então vamos lá Crie 5 temas Mais buscados No YouTube Vamos ver o que ele vai dar aqui Digitou aqui embaixo, tá vendo? Dá Enter Ele já começa aí a pesquisa Já começa aí a te dar Os temas que é mais buscado no YouTube Ó Ele já tá dando aqui Entretenimento Vídeos de humor Jogos Músicas Danças Tutoriais Desde como fazer receitas Consertar coisas em casa Até aulas de maquiagem Por aí vai Tecnologia Vídeos sobre lançamento de produtos Aqueles reviews e tal Fitness Viagens Então esses são os 5 temas Que segundo o site aqui É mais buscado atualmente no YouTube Beleza Então o que eu vou fazer agora? Hum Meu canal é de tutoriais Pega isso aqui Copia Ó Se seu canal é de jogos Vídeos de humor Então você vai pegar o primeiro Certo? Eu tô pegando aqui esse 2 Porque tem a ver com o meu canal E vai colocar assim agora Crie um roteiro Olha só Presta atenção aqui gente Crie um roteiro De vídeo Crie um roteiro de vídeo De 5 minutos Sobre Esse Conteúdo Ou tema Tanto faz Agora você vai e cola Isso aqui E dá Entra Vocês entenderam aqui? Crie um roteiro de vídeo De 5 minutos Sobre esse assunto Esse conteúdo Então você vai Especificar Para o site O que você quer Que é um roteiro Um passo a passo O início O meio O fim de um vídeo Para você poder Ter ali um roteiro Gente tem pessoas Que pagam por isso Aquele Dicas do GL mesmo Ele tem um roteirista Ele paga Ele já disse lá Sobre esse site aqui Ele disse que paga Um roteirista Para fazer um roteiro Para ele ir para o canal E ele falou Que é semelhante A esse site aqui Imagine Imagine isso gente Você vai ter um roteiro Perfeito aí Para os seus vídeos Do canal de vocês Se você tem dúvida Como falar Como eu inicio o vídeo Como eu vou para o meio Do vídeo Então Criou aqui um roteiro Olá Seja bem vindo Ao nosso vídeo Sobre tutoriais Nesse vídeo Vamos falar sobre Como os tutoriais São uma ótima forma De aprender coisas Novas E vamos dar Alguns exemplos De tutoriais Então aqui As dicas do vídeo Sobre tutoriais Mas eu ainda não gostei Então eu vou pegar Aqui ó Consertar coisas Então o que eu vou falar Cria um roteiro Olha só Vou especificar Mais ainda O meu tema Cria um roteiro De vídeo De 5 minutos Ou pode ser 10 Ou tanto que você quiser Cria um roteiro De vídeo De 5 minutos Sobre O chat GPT Agora sim Eu especifiquei Muito mais O meu conteúdo O meu tema Vamos dizer assim É o vídeo Que eu estou gravando aqui Eu não fiz um roteiro Para ele Mas vamos ver Como Mas vamos ver Como seria Esse roteiro Ó Já começa Bem vindo Tal É o início Não a introdução O chat GPT É uma plataforma De inteligência artificial Que utiliza o modelo GPT Que é isso aqui em inglês Para criar respostas E interagir com usuários Como se fosse um chat Aqui mesmo É um chat Ele é capaz de entender E interpretar As perguntas dos usuários E gerar respostas De forma autônoma Como se fosse um ser humano E por aí vai gente Ele explica tudo certinho Aqui No final ele dá Em resumo O chat GPT É uma plataforma De inteligência artificial Que utiliza o modelo GPT Para entender E interpretar Perguntas dos usuários E gerar respostas De forma autônoma Ele está disponível 24 por 7 Pode aprender Como as interações Dos usuários E é útil Em diversas áreas Esperamos que este vídeo Tenha sido útil Para você Que tenha aprendido mais Sobre o chat GPT Até a próxima Então Esse site é perfeito Você pode pesquisar O que for Vamos dar um pouco o foco Eu fiz roteiros de vídeo Para vocês aí Poderem gravar E agora eu vou dar um exemplo De que ele pode criar também Tem aqueles canais Que é mensagens de reflexão Ou até mesmo a oração Esse site aqui Ele ajuda você a criar do zero Essas orações Esses poemas O que você quiser gente E pode usar para criar canais assim Canais dark de mensagem de reflexão Canais dark de oração E por aí vai Você cria o texto aqui E narra com a tua voz Colocando alguns vídeos E fotos na edição E a sua voz de fundo Narrando o que está escrito aqui Olha aqui por exemplo Crie Uma oração Para dormir Então ele dá a oração aqui Para você Querido Deus Agradeço por mais um dia vivido E pela proteção que me deu Que me concedeu Ah, está muito pequena Essa oração Crie Pode copiar também Colocar aqui embaixo Para não precisar Digitar de novo, né Mas eu vou digitar aqui Crie uma oração Para dormir De três minutos E está aqui Sua oração de três minutos Gente, né Está continuando aqui Senhor, neste momento Que me preparo Você vê que já mudou o início Ele não dá As mesmas palavras Eu achei pequeno Então vamos pedir Mais por favor Aí ele responde Claro Aqui está uma oração Uma outra oração Para dormir Gente, então é isso O vídeo de hoje Foi ensinando A como utilizar De forma correta Esse site Se você gostou Já deixa aquele like Não esqueça Compartilhe com seus amigos E se ainda não é inscrito No canal Se inscreva Mil beijos Tchau